Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 29 de junho de 2007, lançamento do iPhone. Sob a direção de Steve Jobs, presidente da companhia, as pesquisas dos engenheiros da empresa de tecnologia americana Apple orientadas ao desenvolvimento de uma tela táctil para terminais móveis de telefonia culminaram na criação do dispositivo iPhone, em uma colaboração exclusiva e sem precedentes com a empresa americana de telecomunicações AT&T Mobility, e com um custo de desenvolvimento de 150 milhões de dólares. Em 2003, Jobs apostou nos telefones móveis em vez dos pautopes para o acesso à informação de forma portátil, desenvolvendo uma sincronização de software impecável para dispositivos móveis como o software iTunes, que pode ser usado para sincronizar seu conteúdo com dispositivos iPod. Em 2005, a Apple e a Motorola comercializaram o primeiro telefone móvel capaz de usar iTunes. Em setembro de 2006, a Apple interrompeu sua relação com a Motorola, e pôs à venda uma versão do iTunes que incluiu referências a um telefone móvel ainda sem comercialização, que podia mostrar fotos e vídeo. Em janeiro de 2007, os representantes da Apple anunciaram o iPhone na convenção Macworld, e em junho informaram que o iPhone suportaria aplicações de terceiros que usam o navegador Safari sobre o dispositivo. Empresas externas criariam a Web 2.0 com aplicações às quais os usuários teriam acesso através da internet. O primeiro anúncio dentro da campanha de lançamento do iPhone foi emitido durante a 79ª edição do Oscar, no dia 25 de fevereiro de 2007, na rede de televisão ABC. No começo de junho, a Apple emitiu quatro esportes que anunciavam 29 de junho de 2007 como data de comercialização do iPhone nos Estados Unidos. Para conseguir grande impacto entre os consumidores, a Apple fechou suas lojas às 14 horas para preparar o lançamento, que só seria realizado às 18 horas, enquanto centenas de clientes se aglomeravam na porta dos centros de distribuição por todo o país. A Apple vendeu 270 mil iPhones durante o fim de semana do lançamento, e no fim do ano, já haviam sido vendidos 8 milhões deles nos Estados Unidos. Em novembro de 2007, o iPhone foi lançado oficialmente na Europa, primeiro no Reino Unido e na Alemanha, por meio de acordos exclusivos com o 2 e Deutsche Telekom, respectivamente. Na Alemanha, a operadora de telecomunicações Vodafone processou a Apple por descumprir a lei alemã, o que levou à suspensão temporária da venda. O lançamento do iPhone na França, Bélgica, Itália, Finlândia e Brasil enfrentou questões legais similares. Em dezembro de 2007, a Apple mudou sua estratégia comercial, permitindo que um operador esloveno começasse a venda de iPhones sem contrato oficial com a Apple. A partir de maio de 2008, várias operadoras assinaram acordos de distribuição com a Apple para vender o iPhone na Itália, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Estônia, Lituânia e Letônia. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo, dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos, abraços. Até o próximo!